No episódio de hoje, a gente vai ver a leishmaniose. Quais são as espécies de leishmania? Quem é o vetor? Quais os sintomas e as prevenções? Não se esqueça, se inscreva no canal! Sou o professor Edu, mais uma vez, para a gente trabalhar hoje com mais um episódio da série Parasitologia. Hoje, falando de uma doença parasitária provocada por um protozoário flagelado que pertence ao gênero leishmania. Três espécies, a leishmania brasiliensis, a leishmania donovani e a leishmania chagasi. Esses protozoários causam no ser humano e em outros animais vertebrados uma doença chamada de leishmaniose. Existem dois tipos básicos de leishmaniose. A leishmania brasiliensis causa a leishmaniose cutânea, enquanto a leishmania chagasi e a leishmania donovani provocam a leishmaniose visceral, que ataca principalmente o nosso tecido hematopoético, ou seja, o tecido ligado ao nosso sistema circulatório, mais precisamente ao tecido sanguíneo. A leishmania brasiliensis, como a leishmania chagasi, elas são transmitidas ao ser humano, principalmente através da atividade hematófaga desse inseto. Esse inseto, ele é um díptero hematófago, somente a fêmea tem esse hábito alimentar. E esse mosquito, ele pertence ao gênero flebótomos. Esse mosquito do gênero flebótomos, existem várias espécies, então você pode colocar aqui SP, ele pode ser chamado vulgarmente de mosquito palha, de birigui, de corcundinha, ou até também pode ser chamado de peludinho, visto que no seu aspecto morfológico, encontramos numerosas cerdas de quitina que dão um aspecto piloso a esse nosso animal, popularmente, mais comumente chamado de mosquito palha. O mosquito palha, portanto, ele atua como vetor da leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que o ser humano atua como hospedeiro acidental. Essa doença, ela ocorre em áreas de floresta, em áreas silvestres, onde convivem os mosquitos palha, que têm hábito alimentar o tempo todo. Diferentemente de um anófiles, diferentemente de um aedes, esses mosquitos picam o dia todo, quer seja de manhã, à tarde, à noite, não têm aquele hábito alimentar no final da tarde, como, por exemplo, os mosquitos cúrix, que ocorrem nos grandes centros urbanos. No caso, existem na natureza alguns organismos que atuam como reservatórios naturais do protozoário. No ambiente silvestre, nós vamos encontrar alguns edentatas, como, por exemplo, tatus e bichos preguiços. Alguns canídeos, o cachorro do mato, o cachorro vinagre, que esses animais podem conter o protozoário, atuando, portanto, como reservatórios naturais. Se acaso, um animal desse, então, por exemplo, aqui eu terei, por exemplo, um gambá contaminado. Esse gambá contaminado, ele tem, junto à sua circulação periférica, aqui vamos imaginar um vaso sanguíneo periférico desse animal, junto ao sangue, nós encontramos uma determinada forma do protozoário. Isso é um aspecto importante. Na circulação do mamífero, do gambá, nós encontramos uma forma do protozoário, que é uma forma desprovida de flagelo. Esta forma, que está na circulação do vertebrado, será denominada de forma amastigota, ou forma amastigota, tanto faz. A partir do momento em que esse inseto, esse díptero hematófago, introduz o aparelho bucal junto ao corpo desse animal, suga o sangue. O sangue, contendo a forma amastigota do protozoário, chega no trato digestório desse animal. Lá no trato digestório, essa forma arredondada, essa forma amastigota, sofre uma transformação. Daí o fato desse inseto não ser simplesmente um transmissor. O vetor de uma doença é aquele animal que, além de transmitir a doença, ele completa o ciclo do patógeno, completa o ciclo do agente etiológico. No tubo digestório do inseto, este protozoário, sem flagelo, ele adquire uma forma, agora, alongada, uma forma oblíqua, com o seu núcleo, uma pequena membrana ondulante, e aqui um flagelo. Essa forma flagelada do protozoário, agora, vai, no interior do trato digestório do inseto, sofrer uma reprodução, que vai ser uma reprodução assexuada, por simples divisão binária, por simples bipartição. Inicialmente, nós temos a divisão do núcleo em dois, posteriormente, temos a duplicação do flagelo, e, posteriormente, o processo de citocinese, ou seja, a formação de dois citoplasmas, originando dois indivíduos. Essa multiplicação, ela é contínua, e ocorre ao longo do trato digestório. Quando todo nutriente presente no tubo digestório, proveniente, obviamente, das proteínas plasmáticas, que há no sangue desse vertebrado, terminarem, acabarem, o protozoário, agora, em grande número, migrará da região do intestino para a região do aparelho bucal do inseto. Essa região do aparelho bucal poderá ser denominada clípio, ou, simplesmente, tromba, ou probócede. Então, os protozoários vão se encontrar na probócede desse inseto. Portanto, agora, o nosso vetor é um vetor ativo. Esse vetor, agora contaminado, poderá entrar em contato dos dois, um. Ou ele entra em contato com o cão, sugando o cão, fazendo repasso sanguíneo, ou entrar em contato com o ser humano. Então, veja que o ser humano e o cão, num ambiente que fica na periferia dessa zona rural, poderá, poderá, os dois poderão ser contaminados. Se, acaso, um ser humano for contaminado, o mosquito vai e, ao picar esse indivíduo, ele transmitirá a forma, veja bem, a forma flagelada do protozoário. No interior do sistema circulatório do ser humano, esta forma flagelada, veja bem, do protozoário vai se modificar. Então, agora, eu tinha uma forma alongada no ser humano, uma forma flagelada, ela retornará à sua forma desprovida de flagelo, ela retornará à forma que nós chamamos de forma amastigota. Nesse momento, o nosso corpo não fica alheio a esse ataque. Então, como um mecanismo de defesa, um conjunto de células de defesa, denominadas macrófagos, que são as células de defesa fagocitária, vão tentar combater esse protozoário. Então, essa célula sanguínea, que, no caso, seria um macrófago, macro, grande, fago, que se alimenta por um processo de fagocitose, vai englobar esse protozoário. Só que aqui, nós temos dois caminhos. O macrófago, ele pode cumprir perfeitamente o seu papel e matar o protozoário sob a ação das suas enzimas lisossomais. No entanto, essa célula pode não funcionar adequadamente. Então, ela pode falhar. E nessa falha, acontece o seguinte. No interior do macrófago, isso que é um problema bastante sério. O protozoário, como ele foi totalmente fagocitado, ele foi envolvido, ele estará dentro de um envoltório, que seria o fagossomo. No interior do fagossomo, promovido pelo macrófago, o protozoário consegue se reproduzir. Então, dentro dessa cápsula, ele vai aumentar progressivamente o seu número e chegará uma hora, no corpo do ser humano, que esse macrófago estará completamente, olha só, dentro, veja bem, aqui eu tenho a região do núcleo, aqui eu tenho a região do fagossomo, e ali dentro, você terá centenas de protozoários que reproduziram-se dentro dessa sala de defesa de forma assexuada. Esses protozoários, agora, eles rompem a membra da plasmática do macrófago e esses protozoários vão se espalhar pela circulação, olha só, novamente, sob a forma amastigota. Sob a forma amastigota, agora, esse ser humano, que estará contaminado, pode servir para repasto de um outro mosquito. Quando o mosquito sugar o sangue dessa pessoa, vai adquirir o protozoário amastigota, vai retornar inicialmente a um novo ciclo. Nesse ciclo de vida, o protozoário, ele poderá se alojar principalmente em áreas da nossa pele, em áreas cutâneas. Ali, ele provocará um tipo de lesão, porque ele vai se alimentar dos interstícios, ele vai se alimentar das células, principalmente em áreas de cartilagem, provocando uma lesão na pele, arredondada, com a borda purulenta e verrucosa, de difícil cicatrização. O tratamento da leishmaniose existe, mas ele requer que o paciente esteja internado. Os efeitos colaterais de apenas um tipo de fármaco, que é utilizado para o tratamento dessa doença, causa uma série de transtornos no paciente. Por isso que o tratamento é muito difícil de ser feito, mas a doença, obviamente, tem cura. Não existe ainda vacina para essa doença. No entanto, é bom destacar que cães domésticos, que vivem nessas áreas de sítios, podem ter adquirido da mesma forma o protozoário. Então, esses cães são potenciais reservatórios domésticos do protozoário. Como você pode proteger o ser humano e como você pode proteger o cão da leishmaniose, ou seja, as medidas preventivas, as medidas profiláticas. Para o ser humano, quando esse indivíduo, por exemplo, ele é um trabalhador rural, que ele faz, por exemplo, um trabalho de exploração de uma cultura no meio da mata, palmito, por exemplo, ele trabalha com madeira, ou seja, a exploração de madeira na mata, ele deve se proteger aquela proteção individual, feita com roupas de manga longa, feita com, no caso, repelentes. Já os cães, você pode usar uma coleira, essa coleira que tem a atividade de eliminar, de afastar os insetos eventualmente hematófagos. Em casos incomuns, em casos graves, em casos onde uma população canina de uma determinada região está totalmente infestada pelo protozoário, existe uma medida drástica, que seria o sacrifício, ou seja, a eutanásia desses animais. Inclusive, o tratamento para esses animais domésticos existe. Em casas de produtos agropecuários, é possível você encontrar uma vacina para cães. Para o ser humano, ainda, ela está em fase de desenvolvimento. Espero que você tenha aproveitado mais esse episódio da série Parasitologia aqui do Biocryl. Deixe seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e teça alguns comentários. Até breve! E no próximo episódio, vamos ver uma doença muito perigosa, a malária. e no próximo episódio. E no próximo vídeo. E no próximo episódio.